Oi, meninas! O vídeo de hoje é uma diquinha pra vocês. É uma dica de como eu faço esses apliques aqui. Eu já usei em vários vídeos meus, mas eu acabei nunca tendo tempo de vir mostrar pra vocês como eu fazia. Então, hoje eu fiz um videozinho especialmente pra mostrar como eu fiz o aplique. E se você quer aprender essa técnica, vamos ao passo a passo. Bom, meninas, pra fazer o aplique, é muito simples. Você vai precisar do desenho que você quer aplicar. Esse daqui eu peguei na internet mesmo. Se você editar o tipo de desenho que você quer no Google, você vai achar várias opções lá, tá? Daí você vai precisar também de um pedaço de tecido, que vai ser o que a gente vai usar no aplique, e um termocolante. Esse que eu tô usando é o Easy Bond da Estilotex. Ele é permanente, tá? Você pode usar aquele que não é permanente também, mas eu acho que esses que são permanentes, eles são melhores, porque quando a gente vai passando o zig-zag ou vai caseando, ele não desfia o tecido. O tecido fica paradinho no lugar e não acontece de desfiar, tá? E você também vai precisar do tecido onde você vai aplicar o teu desenho. Bom, gente, o termocolante, ele tem um lado que é um pouco mais brilhoso, que é o lado onde tem a cola, e um lado mais fosco, que é onde a gente tem que riscar o nosso desenho pra depois cortar. Quando você vai aplicar um nome, você tem que copiar o nome ao contrário, tá? Porque daí, na hora que você colar ele no tecido, ele vai ficar do lado certo, tá? Aqui, como esse meu desenho não importa muito a direção, eu não precisei espelhar ele, eu vou copiar ele do jeitinho que tá aqui. É só você posicionar aqui, ó, o teu termocolante em cima do desenho e contornar o desenho com um lápis. Você pode até copiar direto da tela do computador, se você não tiver impressora. Tem algumas revistas que também tem imagem só pra aplique, então tem muita opção no mercado aí. Pronto, gente, ó, aqui eu passei o meu desenho pro meu termocolante, daí a gente vai pegar aqui o lado avesso do tecido, vai posicionar aqui o termocolante por cima, e a gente vai passar o ferro por cima. Aqui é importante que o ferro esteja bem quente, tá? Pra ele fixar bem. Então, passa várias vezes com o ferro em cima, pra ter certeza que a cola passou toda pro tecido. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Ó, gente, aqui eu passei o termocolante, agora ele tá todo grudadinho no meu tecido, e eu vou cortar em cima desse risco que eu fiz, pra depois a gente colocar na nossa peça que vai ser aplicada. Pronto, gente, ó, aqui recortei o meu aplique, e agora eu vou pegar o tecido aonde eu vou aplicar ele. Você vai determinar a posição onde você quer colocar, e ele fica tipo um adesivinho, ó, você puxa aqui o papel, e daí a colinha fica no tecido, ó, acho que dá pra vocês verem que tá brilhosinho, né? E daí sai esse papelzinho aqui. Como esse termocolante, ele é permanente, você tem que posicionar bem certinho onde você quer, porque depois que você passa o ferro, ele não sai mais, tá? Então, tem que centralizar bem direitinho onde você quiser colocar o teu aplique, e daí aplica o ferro quente em cima, e aí você vai passar o ferro em cima aqui por mais ou menos uns 30 segundos, tá? Pra ele ficar bem coladinho na peça. Se você achar que o teu tecidinho talvez não vá aguentar, se você for usar um que não seja 100% algodão, alguma coisa assim, você pode colocar um outro tecido por cima, e sempre mexendo o ferro em cima, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês o aplique na máquina. Ó, meninas, aqui eu já passei a ferro, já tá aplicadinho o meu aplique, e pra fazer esse aplique, eu vou usar esse calcadorzinho aqui, ó. Ele é específico pra apliques, tá? Ele é mais abertinho ali, ele é de plástico. Mas se você for usar o calcador normal da máquina, também vai dar certo, tá? Na minha máquina, que é uma Brother SQ9000, eu vou usar a largura do ponto em 0.3, e o tamanho dele em 3, que é o que deu certo pra minha máquina, pro meu zigue-zague ficar bem próximo. Mas se você não tem essa máquina, for usar outra, vai testando. Pega um pedacinho de tecido e vai regulando o ponto, e testando pra ver o tamanho que fica bom pra você, tá? O interessante é que ele fique bem próximo um do outro, tá? Por isso que a minha distância aqui tá curta. Então, você provavelmente vai ter que deixar assim na sua máquina também, tá? Ó, e pra começar o aplique, é bem simples. Você chega aqui na beiradinha dele e vai fazendo zigue-zague. E vai com calma, sabe? Vai bem devagarinho. E vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você gostou desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa aqui nos comentários também a sua sugestão, se você tem alguma ideia pra um próximo vídeo de dica aí pra vocês, tá? Tchau e até a próxima! E aí E aí